Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum Nisso tudo aqui em cima de mim Só relaxar se soltar, me bater com o bombom Por sinal tu podia ser miss Sousa, fica de quatro só mais uma vez Como quiser pode ficar de três Que daqui a pouco eu tenho que ralar Mas vou ralar pensando no que a gente fez É bom mesmo menino, vai mesmo pensando Quem sabe a gente faz de novo Eu tenho tão pouco tempo livre pra gastar Na minha cama com cara mais novo Sinto que é boa menina, me fala Sinto que é brava e segue na sua cara Então aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que bate na minha raiva Passa aqui mais tarde, já saí de casa Vou te levar flores, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Não pode jogar na minha cara Tô duro, mó cara te querendo Na feira tá a cara que acendo uma vela Que te deixa puro tesão de novela Sou mina bela, rebolo na tela Sei que de novela minha vida tem nada Tira minha roupa, mas tira com a boca Hoje muda que eu fico mais safado Passa aí mais tarde, já saí de casa Vou te levar flores, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil